Madeira de Demolição.com é a raial de ofertas, é a maior loja de fábrica e outlet de móveis rústicos do Brasil. Um espaço com mais de 3 mil metros quadrados é um outlet permanente. Olha que incrível essa peça, são muitos modelos para você de estante livreiro a partir de 999 reais. Vem porque tem muita variedade para você, QR Code está na tela, você pode até fazer uma visita virtual. Vou falar de sala de jantar, são mais de 40 modelos de mesa. Essa é uma mesa de jantar em madeira maciça tradicional de 1,40 por 80, mais 4 cadeiras mexicanas. Ponta de estoque, 10 parcelinhas de 149 reais. Agora eu vou falar de fruteira, fruteira aparador com gaveta, olha só, é ponta de estoque também, 529 reais. E cristaleira, olha que linda que está a gente, a eco, duas portas de 1,80, 12 parcelas de 149 reais. Tudo em até 12 no outlet e também nas linhas premium, viu? Valendo para as unidades de São Paulo, Campinas, Mogi das Cruzes, Curitiba e Bahia. Eu estou aqui na 19 de janeiro, 689 na Vila Carrama. Deirosdemolição.com